Na verdade, desde novembro a gente já vem percebendo os pais frequentando a loja, fazendo pesquisa, muitos fazendo já a sua compra da lista escolar, mas agora final de dezembro e hoje, intensificou bastante o movimento. Isso geralmente acontece, ano passado foi parecido, com os anos da pandemia foi diferente, mas ano passado já aconteceu esse movimento no início do ano e esse ano está se repetindo. E aumenta mais ao longo do mês de janeiro, fevereiro? Sim, essa primeira quinzena, as expectativas são muito boas por volta às aulas. E os preços aumentaram? Teve alguma variação de preço, algum reajuste esse ano? Sim, praticamente a maioria dos fornecedores aumentou muito, em torno de 10, 15, teve material que aumentou até 30%, a parte do papel aumentou bastante, mas a gente tentou segurar o máximo possível para não repassar para o consumidor todo esse percentual, para dar uma ajuda realmente, porque teve aumentos grandes. Hoje, segundo dia do ano, já veio pesquisar material escolar, por quê? Não, vou falar a verdade, eu não vim pesquisar, eu só vim aqui e já vou comprar. Porque se eu for pesquisar, eu vou perder muito tempo e o preço hoje em dia quase é o mesmo, qualquer estabelecimento. E você tem quantos filhos? São três. E aí o gasto vai ser um pouco mais elevado, né? É, um pouco mais elevado. Não adianta, é importante comprar, se dá para fazer as crianças até dizem o que acontece. E também está incentivando ela para manter a escola, né? Com certeza, com certeza, é o principal, não perder o foco do colégio. Porque as aulas começam quando? É, você vê. Ah, então já se antecipou mesmo, né? É, já se antecipou só para evitar que depois nós, com certeza, ficamos mais caros.